Não vou deixar Nem você, nem ninguém Me envolver Me arrastar e me rasgar E espalhar Meus retalhos pelo mundo Afora Não posso crer Em você que é meu mal Me envolver Mel aonde só tem sal Nem vou ser Cordial, pois dó demais O que acontece aqui? Quem faz o meu carnaval? Sou eu, pra quem sabe você Morreu, falsidade não tem perdão O que acontece aqui? Quem faz o meu carnaval? Sou eu, pra quem sabe você Morreu, falsidade não tem perdão Não vou deixar Nem você, nem ninguém Me envolver Me arrastar e me rasgar E espalhar Meus retalhos pelo mundo Afora Não posso crer Em você que é meu mal Nem vou ver mel aonde só tem sal Nem vou ser Nem vou ser cordial Nem vou ser cordial, pois dó demais O que acontece aqui? Quem faz o meu carnaval? Quem faz o meu carnaval? Sou eu, pra quem sabe você Morreu, falsidade não tem perdão O que acontece aqui? Quem faz o meu carnaval? Sou eu, pra quem sabe você Morreu, falsidade não tem perdão Eu, pra quem sabe você Morreu, falsidade não tem perdão Morreu, falsidade não tem perdão